Hoje é dia de polêmica. O jogo nem saiu, mas já tem polêmica sim, tá? Muita gente não tá gostando de Assassin's Creed Mirage por conta de um detalhe no trailer que talvez tenha entregue uma mecânica poderzinho dentro do game. Será verdade isso? Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no Gamer Liu Games. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no canal. É sempre um prazer te receber. E caso seja a sua primeira vez aqui, fique à vontade, sinta-se em casa e aproveite o papo. No vídeo de hoje nós vamos falar de Assassin's Creed Mirage mais uma vez. Novo grande lançamento da Ubisoft previsto para o dia das crianças, dia 12 de outubro deste ano. Ficamos praticamente um ano sem informações do jogo, tendo como informação oficial o trailer CGI que eles lançaram e algumas migalhas que os desenvolvedores comentaram em entrevista na época. Depois de um bom tempo, a gente recebeu um trailer completamente escriptado, mas sim com cenas em game de gameplay, né? Acontece que desde então todo mundo tá esperando um jogo mais pé no chão. Bom, ao menos, né? Uma grande parte da pizza tá aguardando isso. Até porque o jogo não vai ter foco na trilogia que tanto nos apresentou elementos isos, né? Mas sim foco no primeiro jogo que, embora tivéssemos no final aquela cena que remete os isos também, não era algo destinado ao gameplay propriamente dito no game inteiro como mecânica. Era um finalzinho explode-cabeça, digamos assim. Só isso? Enfim, o que tá preocupando uma galera no qual eu talvez também faça parte é isso aqui, ó. Bom, antes de qualquer coisa, é importante comentar com vocês que existem diversos jogos da franquia, existem muitos elementos de gameplay diferentes e cada um deles conquistou seus fãs. Então, este vídeo não tem como objetivo desmerecer o título que você gosta, nem nada do tipo, tá? São apenas, cara, opiniões, né? Mediante aí reclamações que eu venho ouvindo e meu próprio gosto envolvido no meio também sobre essa mecânica que a gente viu aí. Quem chegou em Assassin's Creed por conta da última trilogia e não jogou nenhum dos jogos antigos entende que Assassin's Creed é sobre magia, poderes, mitologias, né? Coisas sobre-humanas que podem ser interpretadas assim nesses três jogos. Mas a real é que toda essa magia é, na verdade, tecnologia de uma raça super desenvolvida e por isso o ser humano não compreende. Vimos muito disso, principalmente em Odyssey e Valhalla. Caras, o Mirage é o que dizem ser uma carta de amor ao primeiro jogo. Todos pensávamos que o jogo não ia trazer nenhum tipo de habilidade especial fora do comum, fora algo sobrenatural, né? Foi até rumorizado por insiders e leakers que toda e qualquer habilidade que nós víamos em Valhalla, por exemplo, seria substituída por apetrechos que o Basin usaria. Ou seja, ao invés de lançar um raio com uma espada recheada de luzes douradas, o Basin iria lançar um dardo, por exemplo, uma faca de arremesso. E show, mano! Legal! Isso não é mentira porque nós vimos, né, no trailer de gameplay vários desses elementos mais pé no chão, focados no início da franquia, que trazem de volta muito do que nós víamos lá em Assassin's Creed 1, né, principalmente. Acontece que esse negócio aqui que a gente tá vendo, ele ficou um pouco estranho. Eu, pra ser sincero, eu não ia dar a minha opinião, eu ia só comentar sobre os burburinhos, né? Mas, mano, eu não posso ficar sem comentar, por mais que a galera depois não goste e tal, mas eu não posso ficar sem comentar porque eu meio que... É, eu penso da mesma maneira, né, que esse pessoal que tá reclamando, infelizmente. Pros que estão chegando agora, pessoal, esse lance que vocês estão vendo é o que os diretores nomearam como foco assassino. Basicamente, ao que parece, é uma habilidade que vai permitir o Basin parar o tempo e assassinar o One Hit Kill, um número X de pessoas, né, um número X de inimigos. Não se sabe ao certo o número exato, mas eu acredito que seja possível aí que, sei lá, mano, comece com dois assassinatos, depois vai aumentando conforme a gente vai progredindo. Sei lá, eu realmente não sei, tá? Quando a gente vê isso acontecer no trailer CGI, o mesmo foco assassino fica muito mais interessante porque realmente ele levanta e assassina três guardas indo até eles de forma bem rápida porque os guardas estão pertos, né, não é necessário fazer um teleporte e tal, igual tá no jogo. Segundo os desenvolvedores, o Basin, ele é tão bom no que ele faz que, às vezes, ele tem até mesmo aí a impressão de que o tempo para já que consegue se mover de maneira tão veloz se comparado às outras pessoas. Diferente do que a gente vê no trailer, durante o gameplay, toda a tela fica azul e o personagem literalmente se teleporta, mano, desaparecendo e aparecendo diante dos inimigos mostrando-se algo completamente sobrenatural, fora do comum. Isso lembra ou não lembra aquela finalização, né, aquela habilidade que a Cassandra usa em Assassin's Creed Odyssey? É igualzinho, né, aquela lança... Ela lança, lança, né? Mas é bem isso mesmo, ela manda a lança lá e automaticamente aparece. Isso a gente via igualzinho lá em Final Fantasy XV, lembra? Que o personagem, ele soltava, assim, a espada e já aparecia pegando nela, igual a Cassandra faz. E meio que tá no mesmo caminho que o Mirage, pelo menos, esse foco assassino. Ah, Kalil, mas ele é um isso vivo. Sim, pessoal, e eu também tinha esse pensamento aí. Mas ainda não justifica a movimentação de teleporte, né? Coisa que, até então, não é algo comum entre os Sisos. E se fosse algo específico deles mesmo, Eivor faria a mesma coisa que o Bassin, com o mesmo efeito, tudo desaparecendo e aparecendo, já que eles possuem ligações quase que idênticas, mesma concentração de DNA e assim por diante. Eu entendo que a cada novo Assassin, nós aprendemos mais sobre os Isos. E se amanhã eles falarem que os Isos todos tinham esse poder de teleporte, vai ter que dizer amém e acabou, né? Os caras que criaram a franquia, o que eles colocarem como canônico, a gente gostando ou não, é isso, mano. A real é que essa movimentação, né? Esse desaparecer e aparecer, esse lance, né, tudo azul e tal, embora me faça torcer o nariz um pouquinho, não vai desabonar o game pra mim. Isso é fato e eu preciso falar, né? Todavia, pessoal, se eu pudesse corrigir, eu faria igual nós vimos no trailer CGI. Até rimou, ó. Ou seja, eu só seria possível, né, usar esse tipo de coisa quando os inimigos estivessem bem próximos um do outro o suficiente pra gente fazer tal assassinato veloz, né, sem precisar desse teleporte. Chegava ali e matava os três rapidinho, igual a gente vê no trailer cinemático, né, sem o teleporte. Galera, eu sei, tá, que o que eu tô falando aqui, pra muitos, é pura frescura e mimimi. Ok, eu aceito e eu admito isso, tá? A única coisa que me põe em dúvida é se só isso aqui vai ter esse tipo de efeito, né? Será que é só isso? Se for, mano, tudo bem, eu aceito, porque no final não vão dar explicações, provavelmente, mas tudo vai ser, né, sim, parte do jogo como mecânica de gameplay. Sabe igual o lance da Eivor usar o traje que solta raio pelo peito igual Homem de Ferro? É isso, puro elemento de gameplay. Mas como estava comentando com vocês, o meu único medo é que coloquem mais coisas assim e talvez a gente só tenha, né, uma resposta durante o gameplay, né? Aí já vira zoeira demais, mano. Até a própria skin do Prince of Persia lá, eu não ligo, porque aquilo lá é opcional. Você não quer? Você não usa, mano, de boa, né? Mas isso aqui já é elemento de gameplay. Não é questão de usar ou não usar. Tá lá, mano. Você vai fazer algum assassinato desse tipo, você vai desaparecer e aparecer na frente do cara que nem um pozinho de pirlipimpim, mano. E isso aí me desagrada um pouco, né? Não só a mim, como uma galera também que tem comentado. Mas repito, eu vou jogar de qualquer jeito. Eu vou curtir o jogo de qualquer jeito. Mas se eu pudesse, eu mudaria. Um exemplo muito bem citado, né? Eu vi recentemente o vídeo do Nathan, que ele comenta, né, sobre... Em Assassin's Creed Origins, por exemplo, o Bayek ter essa exata mesma habilidade quando ele tá saltando e atirando as flechas ao mesmo tempo. E é verdade, cara. É verdade. Eu não tinha pensado nisso. Mandou muito bem, Nathan. É verdade. Ele tem exatamente a mesma coisa. Só que o que acontece ali é que ele não é isso, ele não é nada. Só que ele é tão bom, ele é tão rápido que pra ele, na percepção, aos olhos, né, aí do Bayek, tudo fica mais lento. Mas não é que tudo fica mais lento. É ele que é bom. Entendeu? A mesma coisa poderia acontecer aqui com o Bassin. Não precisa, em momento algum, né, de colocar efeitos, cara. Ele poderia dar esse zoom, né, esse slow motion aí, e lá correndo ia assassinar todo mundo e aquilo voltava ao normal. Mas agora esse lance de desaparecer e aparecer na frente me incomoda. Me incomoda, tá? Eu sei que a gente tem dois públicos em Assassins, os que não se importam com elementos mais míticos, né, e os que se incomodam. Eu sou do grupo que acha legal, mas tipo, algo lá no finalzinho do game, como foi, por exemplo, o Desmond pegando a maçã do Eden em Assassin's Creed 3 e desossando todo mundo, tá ligado? Ali, isso era possível porque tínhamos um artefato ISO em mãos, né, e foi só naquele take. Em momento algum do jogo, propriamente dito, você usava aquilo como mecânica recorrente de gameplay. Foi um momento tipo plot, e isso é legal, mas isso, esse tipo de coisa. Mas coisas como as habilidades do Odyssey, pra mim, pro meu gosto, pessoal, só é legal no gameplay, mas destoa um pouco do que eu quero, né, dentro de Assassin's Creed. Eu sou o dono da verdade? Lógico que não. Eu sou o mestre da razão, mas nem ferrando, nunca. É só uma opinião mesmo, pessoal, tá? Não vão, né, com ela, porque é o Kalil que tá falando, porque o Kalil é um comedor de arroz e feijão, igual qualquer outra pessoa, tá? Não é porque eu tenho canal e porque eu falo de Assassin's, que vocês têm que ir com a minha ideia, de maneira nenhuma. Isso aqui não é um fato, é uma opinião, tá bom? Mas eu gostaria demais que vocês comentassem, tá? Que vocês comentassem e falassem pra mim o que vocês acham disso, tá? Tem gente comparando até esse elemento com o Batman Arkham, porque realmente parece, né? Mas nem o Batman, nem o Batman desaparecia e o Bassin desaparece, né? Nos resta saber, em um gameplay maior, guiado, né, como que vai ser isso na prática, né? Eu espero que aí no próximo dia 12, no Forward, né, o Ubisoft Forward, a gente possa ver isso num gameplay de verdade, sem ser aquele escriptado que a gente viu picotado e tal, pra gente ter uma ideia melhor. É óbvio que depois do Forward a gente vai fazer vídeo no canal, comentando, falando, explicando, dando opinião e querendo ouvir de vocês também o que vocês vão falar. E é sobre isso que eu queria comentar com vocês, tá? Espero de coração que vocês não se sintam atingidos. Pô, Calil, eu gosto demais do Odyssey, eu gosto demais do Valhalla. Mano, tá tudo bem. Não tem problema nenhum. São excelentes jogos, tá? Só que tem pessoas que curtem, tem pessoas que não curtem. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Eu acho maravilhoso os dois no sentido de lore. É imprescindível a lore que os dois têm. Se você gosta de Assassin's, é obrigatório você jogar os dois games. mas eu, Calil, eu, tá? Eu, eu. Minha opinião. Meu gosto, pessoal, tá mais voltado para os jogos antigos, né? Assassino vs Templário, Hidden Blade, atacar na Mokó, é isso, parkour, entendeu? Mas é isso. Coloca a sua opinião aí que eu quero saber, tá bom? Beijo no coração, sucesso. Até a próxima aí. É nóis! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.